Salve, salve galera! Bom dia, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre paraquedismo e agora vou me jogar do avião com mais um maluco que veio curtir fortes emoções aqui com a gente. Vamos conhecê-lo? Estou aqui com o... Claudio! Aê garoto, tudo bem? Conta pra gente aonde você vai vestido assim de astronauta? É, hein? Vamos lá, né? E está com essa coragem toda? Quem foi que veio com você? A namorada, eu dei de presente pra ela. Deu de presente pra ela? Olha só, corajoso, hein? E aí, namorada? Agorda aqui, ó. Agorda aqui. Agorda aqui. Agorda aqui, ó. Agorda aqui. Agorda aqui, ó. É isso aí galera, já estamos aqui em Terracime, olha só, o Claudio já está com os dois pés no chão E agora ele vai contar para vocês aí de casa como foi a aventura É louco, é muito louco, é da hora, caralho, compensa caralho É, foi um bom presente? Pô, deu o primeiro presente para ela, vai para mim para o bom, caralho Os dois ganharam, hein É louco, que da hora o negócio Parabéns, primeiro de vários? É, vai ter mais Vai ter mais galera, olha só, forte emoção, estou aqui na Queda Livre, faça que nem o Claudio, vem para cá Aguardamos vocês, valeu Claudio Valeu É nóis Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu está soltando É maravilhoso e eu pularia de novo para lá Não sei como é que eu fui parar aqui não Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, me sentindo com foto e é muito, muita adrenalina para mim Não sei como é que eu fui parar aqui não Não sei como é que eu fui parar aqui não